Para mim, possas voltar para mim Espera, não, ninguém conhece, acho que se tiver que uma esposa de mim Ninguém conhece esta? Conhece Vamos fazer outra vez o frão, todos juntos Posso fazer o Dona Ronzinho? Meu bem, ouve as minhas preces Peço que cresces, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez, me peguei, possas voltar a aprender Outra vez? Outra vez? Outra vez então, agora? Mas arrendei o peixe Meu bem, ouve as minhas preces Peço que cresces, que me voltes a querer Eu sei que não se amas sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Eu sei que não se amas sozinho